Também ressaltando mais uma vez as informações passadas pela comunidade, pela vítima, um senhor já de 69 anos foi agredido por um cidadão que tentou roubá-lo, a polícia militar chegou logo após, de posse das informações passadas por essa vítima, que soube passar bem as características, a polícia militar realizou um patrulhamento nas mediações e conseguiu localizar e prender esse autor, que foi conduzido também para a delegacia de polícia civil para as demais providências.